António da Consensão, a tomada mensagem, que se celebra o aniversário do Pd. com a senhora de recensão e a sede do Pd. com o Mera Dili. António, o Partido Democrático existe com a causa comum, com o povo que se torna com a cara com o povo, com o desenvolvimento do povo. A gente não tem o que se torna, com o Partido Democrático. Nós não temos o que fazer, mas nós não temos a liderança do Pd. não temos a estrutura do Pd. porque nós não temos o que fazer, mas o motivo do Pd. é a razão de ser, a razão de que existe. A existência do Pd. não é o que se torna com o coro musical, que não se torna com o refrão de música, que não se torna com o partido. Mas nós temos a existência do Pd. não é o que se torna com a cara a diferença ou sai diferente de o partido selo, e a Hanoin ou Hanoin, esse grupo selo. A existência do Pd. não é a causa comum, que o povo toma a cara. a razão de que são invudida, Simplificado, o país não tem o desenvolvimento, O secretário do Conselho Político Nacional, Litorão, Boatete, existência do Partido Democrático, o Partido Democrático, o Partido Democrático e o Partido Democrático, o Partido Democrático, o Partido Democrático, el Partido Archives brasileiro, o Partido Democrático do 1920, o Partido Democrático e o Partido Nacional de distribuição, o Partido Democrático, o Partido Democrático que manipulam estruturas do artigianismo O Partido Democrático é o Partido Democrático, e o Partido Democrático não é insolido. No Partido Democrático é o Partido Democrático, e o Partido Democrático é o Partido Democrático.